Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto, e hoje a gente vai falar sobre um benefício muito importante pra quem é pessoa com deficiência ou um idoso de baixa renda acima de 65 anos. Você já ouviu falar do BPC? Do Loas? Pois é. No último dia 13 de março, o governo federal emitiu uma medida provisória 1164 que retirou uma possibilidade de quem recebe esses benefícios muito importante. Bom, vale lembrar você que esse assunto, esse tipo de vídeo, ele é produzido em parceria com a Kinelli Sanches, Advocacia Descomplicada, que é quem traz esse assunto pra gente mostrar pra vocês um público interessado em seus direitos. Kinelli Sanches é especialista, né, em defesa da pessoa idosa, previdenciário, tudo que você precisar, direito do consumidor, inclusive em BPC, como eu vou mostrar uma ação deles mais pra frente. Mas olha só, o que que era essa notícia? Existia uma linha de crédito especial pra quem recebe o BPC. É uma linha de crédito consignado, com juros lá embaixo, que descontava direto do benefício. O que que o governo fez agora no dia 3? Ele retirou esse benefício. Cor a justificativa. Esse benefício era estendido pra quem recebia a Bolsa Família e o BPC. E daí o governo achou que quem recebe o Bolsa Família comprometia demais a renda da pessoa, fazia o empréstimo e retirou. Mas o Bolsa Família são 400 reais. E o BPC é um salário mínimo, que hoje tá nos 1.300 e poucos reais. Muitas pessoas que recebem o BPC precisam até desse crédito consignado pra conseguir reformar a casa, estudar, várias coisas que eles conseguem fazer. Existem muitas pessoas que são menores de idade, precisa do crédito consignado pra várias coisas que ele vai resolver na vida. E isso foi uma bola fora aí do governo federal, que retirou essa linha de crédito. A pessoa ainda vai precisar fazer alguma coisa da vida e ela vai procurar um crédito mais caro. Mas falando em BPC, sabia que você pode ter direito e nem sabe disso? Pois é. Pessoas com mais de 65 anos de idade que pertencem a uma família de baixa renda ou pessoas com deficiência têm direito. E aqui, a Kinelli Sanches me enviou uma ação que eles defenderam uma pessoa que o governo estava negando esse direito. Vem aqui pra telinha do computador que eu vou te mostrar. Olha comigo aqui essa ação que eles me mandaram. Uma ação que entra aqui contra o governo. O governo trata-se de uma ação objetivando a concessão do benefício assistencial de prestação continuada. Loas. A pessoa com deficiência. Pagamento de parcelas retroativas. Aqui ele explica nessa ação que a pessoa, sim, ela é pessoa com deficiência. E aqui até coloca até a deficiência que ela possui. Lombalgia, discopatia degenerativa. Lombossacra com radiculopatia. O CID 10. Até deixa bem certinho aqui qual o CID que é. E que incapacita de maneira parcial e temporária exercício de atividades laborativas desde 9 de 2020. Então, hoje são 3 anos. Quase 3 anos, né? Mês 9 completaria 3 anos que ela está impossibilitada. Que ela fez o pedido do BPC, né? Do Loas. No Loas. E foi negado. Entrou com uma ação. E olha só aqui embaixo, né? Está dizendo tudo o que acontece. Aqui embaixo, cadê a sentença aqui, ó? Considerando a probabilidade. Pronto. Cadê? Está aqui embaixo, ó. Fundamentação. Relatório. Aqui. Bom. Defiro o benefício da assistência gratuita. Publicar a sentença. Um pouco mais pra cima. Aqui, ó. Dispositivo. Ante o exposto. Julgo o procedente. O pedido. Resolvendo o mérito no termo. Tal, tal, tal. Condena o INSS a conceder o favor da parte autora o benefício. Condena a dar o BPC pra essa pessoa. E também condena o INSS a pagar as parcelas vencidas desde a data de início. Data de início. Até a data de início do pagamento. Então, por exemplo. Condenou a pagar. Estamos no mês 3. Ela vai começar a pagar no mês 4. Então, ela vai ter que pagar o mês 3 até lá 9 de 2020. Que foi quando ela fez o primeiro início, né? O primeiro pedido do BPC que foi negado. Então, ela vai receber aí um salário mínimo por mês. Retroativo e corrigido desde a data que ela fez o pedido. Muita gente dá entrada no BPC. Dá entrada nesse benefício. E é negado. E não sabe como recorrer. E a Kinelli Sanches. Olha eu errando o nome aqui. A gente vai falando bastante. Vai até enrolando a língua. É especialista nessa área previdenciária, né? Então, eles podem te ajudar a conquistar. Tá bom? Olha só. Agradecer a Kinelli Sanches que tá sempre abastecendo a gente de conteúdos. Isso daqui é um conteúdo muito interessante pra você, meu público. Que é PCD, mas também tem várias pessoas acima de 65 anos. Várias pessoas que precisam aí receber BPC e tem algum problema. Apareceu algum pepino, alguma pedra no meio do seu caminho? Chama lá a Kinelli Sanches que eles podem te ajudar. Sou o Nelson, gente. Esse é o canal Mundo Alto. Tchau.